A dupla Grenal continua em preparação para o retorno do campeonato brasileiro. E para encerrar essa espécie de intertemporada, gremistas e colorados realizam jogos-treinos para dar ritmo de jogo aos atletas. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu a equipe do São José no CT Luiz Carvalho. Debaixo de chuva fina, o Zequinha deu trabalho ao tricolor gaúcho. Márcio Jonathan passou pelo goleiro e abriu o placar. Mas o time de Marinho e companhia reagiu. De pé esquerdo, o gremista Luan deixou tudo igual na partida. No final do jogo-treino, Grêmio 1, São José também 1. Bom jogo, bom treino. Foi um jogo disputado, foi 1x1. Então, estamos felizes por ter tido um bom jogo e poder ficar melhor para o começo do campeonato. Lá em São Paulo, o técnico Odair Hellman também coloca o elenco do Inter para jogar. Depois de vencer a equipe do Atibaia no domingo, o time colorado se prepara agora para um outro amistoso. Sexta-feira, o desafio é contra o RB Brasil, de novo no interior paulista. Semana a gente está trabalhando, treinando para o amistoso na sexta, para a gente poder mostrar também e ver como é que fica durante o amistoso. O jogo está transparente, falta um pouco de tempo ainda e dá para o professor Odair decidir, dá para quem está machucado voltar também. Então, tem bastante tempo até lá. Enquanto os profissionais treinam, os jovens de Grêmio e Inter entram em campo. Logo mais às 9h15 da noite, o estádio do Vale será palco de um grenal. O jogo vale pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogo vale pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.